Ah! Seu serigueijo! Não sinto o cheiro do poço dele! Ah! O que foi isso? Tem alguém aí? Não olha pra mim! Seu serigueijo? Me deixa sozinho! O senhor está vivo! E peladinho! É verdade! Estou em muda! O que é em muda? É quando um caraguejo fica gordo demais e ultrapassa a casca! Ela cai! Uau! Idiota fracassado! Nossa! Como está escuro aqui! Olha, seu serigueijo! Eu sou o senhor! Bob Esponja! Você é um gênio! Ainda bem que entendeu meu ponto de vista! Não importa como o senhor é por fora! O que importa é como é por dentro! Não, cabeça de mexilhão! Não é a sua metáfora, idiota! Você na minha casca me deu uma ideia! Você vai para a reunião fingindo que sou eu! Quer dizer que eu vou ser um marinheiro! Claro que vai precisar de um tempo para imitar o meu jeito de ser! Isso é moleza! Eu e o Lula Molusco fazemos isso pelas suas costas há anos! Tudo bem! Me mostra o que sabe! Olha só! Eu sou o seu serigueijo! Eu adoro dinheiro! Não está nada mal! Uma vez eu ganhei a maratona porque alguém deixou cair um tostão na linha de chegada! Sou eu mesmo! Todas as noites eu ponho a minha carteira na cama e conto uma história de ninar! Boa noite, carteira! Tudo bem! Entendi a mensagem! Como é que é? A minha filha Pérola precisa de cirurgia! Eu mesmo opero para economizar uma grana! Já chega, Bob Spawn! Muito bem, marujos! Chegou a hora de entregar o troféu da masculinidade para um homem cuja firmeza resistiu ao teste dos tempos! Esse homem é... Eugini Carapaça Sirigueijo! Suba aqui, Sirigueijo! É a melhor noite da minha vida! Obrigado a todos pelo troféu! Mais! 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 Eu vou dizer uma coisa bem máscula! Isso, rapaz! E lá estava eu, no Campo das Águas Vivas! Estou frito! O meu sofrimento de sabão espumante estava perigosamente baixo e quando eu estourei a última bolha... Ele disse... Campo das Águas Vivas? Estourou a bolha! Aonde você pensa que vai? Todos sabiam que tinha duas coisas que o Sirigueijo Carapaça jamais faria! Oh, não! Número 1! Gastar um tostão! Número 2! Era sair sem dar uma de suas famosas barrigadas de aço aqui no Barriga de Torpedo! Não! Eu pensei que tivesse descoberto meu disfarce! Quero dizer... Você achava que eu ia simplesmente pegar esse troféu da masculinidade sem mostrar pra você, seu idiota! Porque eu ganhei isso pra começo de conversa! Agora manda brasa! Não dá moleza! Manda tudo o que tem! Não vou nem olhar! Boa! Bom, eu acho que vou pegar meu troféu da masculinidade e ir pra casa, não é? A gente se vê na vila dos homens, rapazes! Homens! Nããããããão! Ele não é Eudine Sirigueijo! Sou eu! Vem, rapaz! Vamos para casa. Um momentinho aí! Você está esquecendo uma coisa. Não estou entendendo? Admitamos que a perda da sua casca seja a coisa mais móscula que eu já vi. Mas, eu tenho uma confissão a fazer. Isso aqui é falso! O quê? Olha aqui, você também barriga de torpedo! Na verdade, o meu torpedo foi retirado faz muito tempo. E essa aqui é a mesma dentadura que é o Java na marinha. O meu olho de ferro na verdade é feito de fórmica. Pilsa, seu sirigueijo, todos os seus amigos da marinha tinham alguma coisa a esconder. É, coitados. Ao menos a minha casca vai crescer de novo.